Olá Helper! Muitas pessoas perguntam pra mim Professor, qual o melhor livro pra estudar cálculo? Professor, qual o melhor livro pra estudar pré-cálculo? Eu sempre procuro indicar os livros que eu tenho mais familiaridade e agora que eu tô em mudança aqui, tá? Eu tô mudando de sala, acabei de mudar de sala meus livros estão um pouco espalhados eu resolvi pegar eles, fazer uma resenha pra vocês e indicar aqueles que eu acho que são mais adequados que eu dou preferência, digamos assim então eu vou pegar alguns livros, não vou pegar todos não sei se dá pra pegar aí a bagunça que tá aqui tá uma bagunça danada, tem um monte de coisa pra tudo quanto é lado e tem muitos livros que eu não vou nem encostar neles porque eu acho que não vale a pena eu vou pegar aqueles que eu acho que vale a pena estar falando com vocês, tá ok? Vamos começar por pré-cálculo, pela matemática básica muitas pessoas dizem pra mim Professor, que livro que é bom pra começar por pré-cálculo e tal eu utilizei vários livros pra conseguir entender a matemática vários, vários, vários e eu dizer pra você, tem um livro que eu digo que esse é bom, esse é ótimo não tem, eu não conheço nenhum muitas pessoas indicam aquela coleção do Gelson Iese existe uma coleção de matemática alimentar do Gelson Iese que é um livro pra cada tópico um livro pra log, um livro pra potência, um livro pra cada coisa são livros pequenos eu nunca utilizei eles, mas muitas pessoas indicam, tá? o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, ó eu utilizei livros do ensino médio por exemplo, esse aqui, ó esse aqui é um livro do ensino médio do Luiz Roberto Dante contexto e aplicações é um volume único do ensino médio mas nada que eu diga nossa, isso aqui é super didático excelente pra quem tá começando não é um livro do ensino médio matemática clássica esse aqui os elos da matemática isso aqui é um livro da minha irmã isso aqui faz muito tempo quer ver, ó isso aqui edição de 1991 pra quem tá assistindo agora faz tempo, hein isso aqui era um livro da minha irmã quando ela usava no colégio eu também peguei dela esse aqui do ensino médio agora tem essas coleçõezinhas aqui, ó que é da editora Erika isso aqui eu usava muito no Senai esses livros são muito bacanas esse aqui é um livro eles pegam um assunto e trata só dele geralmente começa com um exercício simples pra depois você ir entendendo bem eu guico muito esses livros estude e use da editora Erika tem muitos livros de diversos assuntos vale muito a pena vocês procurarem não sei se tem a venda livro novo desse aqui mas qualquer coisa você procura não sei você vai pagar um valor um valor bem razoável vale muito a pena inclusive sobre eu vou aproveitar e falar sobre um negócio de livro sobre comprar um livro novo não sei o que se eu comprar um livro de cálculo novo ele vai custar mais de 100 reais 150 reais e tá ok uma pessoa trabalhou pra desenvolver esse livro tem os custos envolvidos ali ok pô fazer o quê custa 200 reais custa 200 reais só que você vai lá e compra no Cebo duas edições anteriores por 50 e o que que muda? quase nada quase nada a ordem dos exercícios incluiu um exercício e tirou outro então vale muito a pena você comprar livro no Cebo tá? muito claro que esse negócio não tem que ser aquela edição que o professor falou porque senão vai ser tudo diferente não o cálculo não mudou a física não mudou continua a mesma coisa tá bom? é bobagem isso a não ser que o seu professor exiga a edição tal porque ele só vai fazer o exercício daquela edição e mesmo assim a gente pra você vai mudar um ou outro exercício tá? um ou outro exercício então tá aí essas são as indicações que eu tenho pra pré cálculo não são lá indicações o que eu mais posso dizer pra você é esses da editora Erika os outros em si nada que eu diga nossa que didática boa que livro bom o dia que eu fizer o meu eu falo pra vocês comprarem tá ok? beleza? então tá aí os de pré cálculo livro de cálculo livro de cálculo os mais utilizados são esses aqui ó Guidorize, Hamilton Guidorize e James Stewart ok? eu adoro os dois eu adoro os dois eu gosto muito dos dois tá? tem esse do eu não consigo pronunciar Sokowski Ir Ir Sokowski tem esse aqui geometria analítica cálculo de geometria analítica tem o Thomas mas o mais utilizado são esses dois aqui tá? professor tá? entre os dois qual que você indica? James Stewart ah por quê? porque ele é mais fácil ele é fácil não, fácil não é ele é menos difícil que esse ah professor mas me falaram que esse aqui é pros caras bons pra ficar bons para para de moda você sabe alguma coisa? não, então começa pelo mais simples não adianta você querer começar pelo mais difícil se você não sabe o mínimo ok? enfrenta a sua realidade sua realidade é essa ah eu não sei nada então vou começar pelo mais simples depois se você souber fazer os desse aqui aí você parte pra isso tá? que tem muitos exercícios que são semelhantes a esse muitos só que tem alguns mais avançados ah não professor mas eu quero seu f*** compra um livro russo compra um do Pisco 9 aí pega o do Pisco 9 ele escreve uma página e acha que você consegue resolver todos os outros exercícios aí beleza mas ó James Stewart é um ótimo pra você começar esse aqui é a edição com sexta edição já deve estar na sétima ou oitava não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo mas se você comprar a quinta edição num sebo é a mesma coisa não mudou nada o cálculo não mudou nada a base é a mesma mas beleza comprei esse tem mais algum pra me indicar professor? tenho quer ver ó este livro aqui cálculo seiscentos e vinte exercícios resolvidos funções limites e derivadas então isso aqui é um livro de cálculo um onde tem seiscentos e vinte exercícios resolvidos passo a passo passo a passo assim tem uns que ele come um belo pedacinho mas pra eu que dou aula não é problemático né pra quem vai começar vai ter alguns problemas em alguns pontos mas é muito bom pra praticar muito 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 bom pra você ver qual raciocínio que o cara tá seguindo pra resolver passo a passo cada exercício e ele tem o de cálculo um né e tem o de cálculo dois que trata só sobre integrais e olha que interessante ó o de cálculo dois é quase o dobro da espessura do de cálculo um e só trata de integral o autor é o Victor Samuel Henrique João Francisco Nogueira tá eu vou pedir pra colocar na descrição do vídeo ou até mesmo aí na edição o nome dos autores pra que fique mais fácil pra vocês procurarem aí isso aqui eu acredito que não tenha é novo alguma edição nova você vai encontrar em algum sebo esses livros de exercícios resolvidos dá uma fuçada na internet aí tem livro de só de integrais resolvidas são muito interessantes pra você conseguir identificar a resolução é mas mas vamos ser realista né você tem que ter um mínimo de conhecimento pra entender certo você vai ver um exercício e você vai ver que o cara seguiu um tal jeito o outro mesmo jeito o outro mesmo jeito você começa a identificar um padrão a toda vez que é um exercício assim o cara segue essa linha pra resolver tá ok então James Stuart Hamilton Guidorizi e esses aqui para resolução exercícios resolvidos tem outros livros de cálculo esse aqui do Douglas Rosseto é só de integrais só exercícios de integrais Douglas Rosseto mas esse aqui não indico muito não pra quem tá começando tem um de cálculo 3 aqui que é cálculo de várias variáveis mas nada assim de diferente que eu acho que vale a pena você vai pro cálculo 3 pega esse aqui que é do James Stuart ou continua lá no Guidoriz beleza então tá aqui cálculo, pré-cálculo, física física pô professor vou estudar física na faculdade que que eu faço e tal é o seguinte os livros mais utilizados de física que eu que eu tenho contato com meus alunos aí são esses dois Paul Pipler olha que delícia o tamanho da espessura do livro e o Halliday mecânica do Halliday fundamentos da física e física para cientistas e engenheiros são os dois mais utilizados professor, algum é mais fácil? não vejo a diferença no ensino dos assuntos os exercícios eu também vejo muita similaridade eu dou preferência nesse mas é um gosto pessoal nada específico, eu gosto mais desse autor não sei porquê agora eu diria pra você começar por esse livro ou por esse aqui não, de jeito nenhum pra nós que viemos sem base nenhuma do colégio eu digo pra você pega um livro do ensino médio que livro desses tipos aqui volume único de física Nicolau e Toledo Nicolau e Toledo ele tem esses que são de volume único e também tem os livros que são separados por tópicos mecânica, elétrica e o outro é ótica muito bons, muito bons bons, 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 bons mesmo porque que eu acho que eles são bons porque eles começam com exercícios simples bem mais simples que esses outros bem mais simples que esses outros e ele tem alguns exercícios resolvidos passo a passo então eu aprendi física dessa forma eu via como que estava sendo resolvido aqueles exercícios lia, relia, tentava fazer, errava lia, relia, tentava fazer, errava lia, relia, tentava fazer, acertava a letra A e um exercício que tinha A, B, C, D, E lia, relia, olhava de novo, tentava entender, acertava A e B e assim foi indo às duas da manhã eu acertava até a C certo? e aí você vai melhorando, melhorando aos poucos então eu indico muito que você comece pelos livros de ensino médio tá? Nicolau e Toledo pra mim foram ótimos, ótimos mesmo mas eu tenho vários outros aqui ó de volume único livros que foram doados pra mim e todos de ensino médio são muito bons, tá? essa aqui é a parte da física 2 também do do Tipler tá? tem física 2 do 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 Haliday também é aí a opção sua ok? então tá aí física, cálculo, mecânica ah! um livro que isso aqui é hobby, tá? isso aqui é hobby eu eu sempre quis ter um livro de equações diferenciais então eu comprei esse livro aqui que trata só único e exclusivamente de equações diferenciais equações diferenciais equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno é eu não tive tempo ainda de pegar eles miuçar estudar todos os tipos de soluções para equações diferenciais mas é um livro aqui que eu tenho muito apreço e quando eu tiver um tempo eu vou pegar ele para para resolver aqui tem um livro que eu quero pegar para vocês é o de Algebra Linear Algebra Linear Algebra Linear Algebra Linear e Aplicações eu tenho este livro e tenho este livro aqui tá? particularmente eu não não sou muito chegado nesse livro aqui esse aqui é o Algebra Linear e Aplicações da Anacélia Costa da Costa Loreto eu particularmente não sou muito chegado neste aqui tem este outro que é do Carlos A. Caglioli capinha preta só tem um livro bem antigo esse aqui eu já gosto mais dizer para você que é didático algum dos dois eu não acho essa matéria é uma matéria muito abstrata é difícil de você entender no começo apesar de ser muito bacana assim como vetores é uma matéria muito bacana e abstrata eu percebo que a forma com que as pessoas escrevem eles estão tão certos com relação a como poderia dizer eles tem que usar as palavras técnicas e tudo mais mas para quem está aprendendo cara pelo amor de Deus é muito complicado é muito uma tortura uma tortura tá? mas entre os dois eu seguiria com Caglioli Caglioli esse aqui ó que livro bacana A Magia da Curva Cicloide esse livro aqui ele fala um exclusivamente de cicloides tá? é Braquistócrona e Tautócrona quando você pega uma roda se você marcar um pontinho uma roda começar a rodar ela assim ó ela vai descrever uma curva essa curva é uma cicloide então esse livro trata de curvas cicloides é uma coisa muito específica quando você já tiver passado pelo cálculo 1, 2 e 3 e tiver de férias vale a pena você pegar para ler mas se não tiver nem se arrisque é bem complicadinho tá? esta coleção aqui esta coleção é uma coleção que eu gosto bastante matemática para engenheiros observem que falta edição 1 se você quiser mandar para mim eu vou ficar muito contente essa coleção ela mostra aplicações do cálculo na engenharia tá? são aplicações simples mas que dá para você ter uma noção onde você utilizaria cada um dos assuntos que você aprende na engenharia integrais, dupla, tripla, derivadas, parciais, matriz vetores, algebra linear então é muito legal essa coleção por conta disso porque você vê que tudo aquilo que você aprende tem um motivo e tem um para quê pode ser que você não use na sua vida profissional mas que tenha utilidade tem senão você não estaria aprendendo um outro livro que eu gosto bastante na verdade não é nem um livro eu gosto dessa matéria pesquisa operacional pesquisa operacional é aplicação de cálculo de matemática o tempo todo então é uma matéria que interessa muito por conta disso você está sempre aplicando a matemática como fazer o máximo gastando o mínimo pesquisa operacional sempre visa isso como eu diminuir o tempo para produzir tantas peças como eu organizo as minhas máquinas para produzirem de uma forma que o mínimo de máquina fique parada pesquisa operacional trata exclusivamente isso e é muito legal essa aqui é aplicações de pesquisa operacional do Victor Mirchalka não vou dizer para você que é bom ou ruim não parei para ver tudo que tem aqui nesse livro eu comprei ele porque eu gosto do assunto mas não parei para lê-lo com todo o tempo que eu poderia certo que eu gostaria então tem esse aqui tem a magia da cicloide opa achei aqui esse livro aqui é muito interessante esse livro é muito bacana se chama o andar do bêbado o andar do bêbado ele trata de probabilidade estatística não tem nada a ver com o bêbado não é atropelado quais as chances de um bêbado ser atropelado ou não certo por isso que ele tem por isso desse título então ele fala de probabilidade estatística é muito interessante porque quando você para para ler isso aqui você vê que tem muito achismo muita coisa que a gente acha que é muito provável que aconteça isso muito provável que aconteça aquilo mas não é bem assim quando você analisa com bastante cuidado você vê que acontece justamente o contrário então é um livro muito bom que você tem que ler com muita calma porque é difícil de você ver essas minúcias você ver esses detalhes que te deixa confuso e faz você ficar cego e eu indico muito esse livro do Leonardo 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 acho que é assim que se pronuncia o andar do bêbado muito 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 bom adoro esse livro adoro mesmo um outro livro bacana aqui ó é o homem do que calculava do Malbataan Malbataan é um codinome na verdade né é ele é um o autor na verdade é um matemático brasileiro que inclusive se não me engano ele tem uma homenagem o dia do aniversário dele é o dia da matemática alguma coisa assim não me recordo agora me desculpe mas é um livro muito legal esse livro aqui porque ele tem várias aplicaçõezinhas ele conta a história de um árabe que ele vai passando por diversas situações e ao longo desse processo ele vai utilizando a matemática para resolver os problemas e tem muitas situações que você acha que que está certo e está errado muitas situações que você acha que dá um resultado e dá outro né na hora de resolver o problema é muito legal esse livro muito legal mesmo 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 vale muito a pena você comprá-lo tá o homem que calculava ok então é isso aí pessoal eu estou dando uma organizada aqui eu resolvi pegar esses livros para falar para vocês eu tenho diversos outros livros de diversos outros assuntos história autoajuda matemática programação eu estou vendo aqui ó esse aqui até o último até o último homem tem livros da minha esposa aqui as brumas de avalon enfim tenho livros de diversos tipos aqui então peguei aqui para vocês os principais relacionados a cálculo e físico que é para quem está começando na faculdade que sente muita dificuldade espero que isso aí ajude vocês qualquer dúvida coloca aí nos comentários eu não sei se você está assistindo esse vídeo no youtube ou no instagram se você estiver no instagram conheça a gente no youtube é só procurar help engenharia lá e se você estiver no youtube conheça o meu instagram denis.helpengenharia te vejo no próximo vídeo fui véi está quebrado